Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo que é bastante pedido aqui no canal que é o tour pelo quarto. Eu já gravei um e esse aqui é o segundo. Muita coisa mudou no meu quarto, então eu acho que vale a pena conferir. E eu espero que vocês gostem. Então, sejam bem-vindas! Bom, meninas, essa penteadeira aqui já foi de tudo quanto é cor, sabe? Porque eu e minha mãe já pintamos ela de branca, de rosa, a gente já colocou como se fosse um papel contact em cima. E dessa vez eu escolhi essa cor que parece um azul Tiffany ou verde Tiffany, cada um fala uma coisa, mas enfim, eu gosto bastante desse tom e também é o tom do meu criado mudo. Aqui em volta da penteadeira eu coloquei alguns piscas-piscas de LED. Agora é muito fácil de achar por causa do Natal, então é até uma boa pra decoração e fica muito lindo quando tá com a luz apagada. Aqui tem um espelhinho provençal, prata, assim. E aí ele tem uma lente de aumento do outro lado. É um espelhinho de aumento e um espelhinho normal desse lado. Aqui tem uns potinhos com pincéis de make. E, gente, tá muito bagunçado, mas eu vou abrir mais ou menos pra vocês aqui. Aqui tem um monte de make. E, assim, na realidade a parte de cima é pra rosto e a parte de baixo é pra olho, enfim. Mas eu acabo misturando tudo. E agora eu tô com pressa, acabei misturando também. Mas aí depois eu mostro pra vocês um tour pela penteadeira, organizada de preferência. Nessa daqui eu guardo batons, lencinhos, mas a maioria, tipo, são batons. E aí tem uns lencinhos aqui também. E aqui embaixo eu guardo algumas coisas, tipo, pra cabelo. Escova de cabelo, lacinho, bob, grampinho. Eu guardo tudo aqui dentro. O banquinho, ele é branco. E eu deixo uma almofadinha de pelinho, assim, em cima dele, pink. E também deixo uma na outra poltrona do quarto. Aqui, então, eu tenho nessa cesta várias... É uma cesta com vários esmaltes e coisinhas pra fazer unha. Ai, gente, tem um monte de produto aqui. Aqui tem uma... Muitos produtos eu deixo no banheiro também, mas aqui eu deixo alguns. Aqui eu tenho uma nécessaire com vários sachês, assim, amostras grátis. Eu adoro essas coisas. E aqui eu tenho vários produtos. Tem perfume. Tá tudo misturado. Creme, sabonetes, enfim. E aí também tem o babyliss, a chafinha, o secador. Eu deixo tudo aqui junto. Aqui tem um móvel onde eu deixo a TV. Eu não assisto muito TV. Eu assisto, por exemplo, até o Netflix. Eu vejo no próprio notebook. Aí aqui tem uma antena pra TV. E tem o molde da internet. E aí aqui eu guardo algumas tranqueirinhas, assim. Por exemplo, recarregador de celular. Extensão de tomada. Controle remoto. Aqui tem várias coisinhas pra câmera, lente. Aqui também tem o mouse. E tem umas paradinhas pra você limpar a câmera também. E aí aqui você espirra na lente. Aqui você varre. Enfim. Mas tem várias coisas que eu deixo fora do quarto também. Aqui tem o Teddy. Teddy dá oi. Falei, aê, mano. O Teddy tá sentado aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. A minha cama. A minha cama antes, ela era na lateral ali. E tinha um... Uma cabeceira. Mas eu, sei lá, eu enjoei da cabeceira várias vezes. E eu já troquei várias, já fiz várias coisas. Mas uma das cabeceiras que eu coloquei, que eu gostava bastante, era uma branca estofada. Ela meio que pegou a umidade da parede. E aí minha mãe picou a mula no brejo, no mato. O negócio, entendeu? Picou o negócio da cama no mato. E aí eu não achei mais nenhuma que eu gostasse muito. E aí eu falei assim, eu vou ficar sem mesmo. Então é só tal box da cama, né? Que é essa parte. E o colchão. E aí aqui eu deixo... Sei lá, eu acho que eu me acostumei a dormir em cama, assim. Então, tipo, eu até pensei em comprar uma cama menor. Porque o meu quarto não é muito grande. Mas eu sou muito espaçosa. Então eu acho que eu me acostumei a dormir em cama, tipo, pelo menos de casal, assim, né? Tipo, ela não é uma king, mas é uma cama de casal. E aí aqui eu deixo uma corujinha. E tem alguns travesseiros que eu deixo com essa estampa agora provençal. Pra combinar com essas almofadas. Mas às vezes eu mudo. Então eu acabo colocando as almofadas rosas em cima da cama. E coloco uma roupa de cama mais rosadinha. Então eu mudo. Depende do meu humor, assim. Aí aqui tem algumas luzinhas. Que eu acho que vocês não vão ver. Mas a iluminação é amarela. A iluminação de lado da penteadeira é azul, né? É de LED. Essa daqui é amarela. Então ela acalma bastante. Eu ganhei de mão blogueira uma amiga minha. Dripasso. Beijo. E aí aqui, olha, tem a cortina. Que é tipo... Qual é o nome dessa cortina, mãe? Voal. Voal. Gente, minha mãe que tá me gravando. Vocês são loucos pra conhecer ela, né? Mas ela é muito, tipo, vergonhosa. E essa cortina, ela tem uma pegada como se fosse daquelas antigas, sabe? Em cima, assim, a sainha delas. Eu gosto bastante. E quando bate um ventinho, assim, tem um monte de flor ali na minha janela. Tem pé de pitanga. Então bate um ventinho, assim, ela voa. Fica uma delícia. E aqui eu ganhei esse acessorinhozinho, assim, pra colocar do lado da cortina. Eu ganhei da minha prima, da Camila. E ela falou que tem tudo a ver comigo, eu vou ler pra vocês. Olha. Que a vida traga presentes muito especiais. Alegria em cada dia e em cada lembrança. Fé em um futuro ainda mais maravilhoso. Amor para durar uma vida inteira. E liberdade para ser o que realmente quiser ser. E poder fazer aquilo que deve ser feito. E aí tem um coraçãozinho de cristalzinho embaixo. E eu também achei minha cara, tecnicamente falando. E aí aqui desse lado tem um criado mudo. Aonde... Mãe, vem pra cá. Aonde eu deixo uma luminária com a velinha dentro. Então quando acende, todo esse vazado da luminária fica na parede. Assim, fica bem bonitinho. Aqui tem o prêmio Jovem Brasileiro. Que eu ganhei o quinto prêmio Jovem Brasileiro do AutoTGT como na categoria internet. E aí tá aqui meu mimozinho. E aqui, gente, eu troquei as maçanetas. Na realidade era de outra cor esse criado mudo. E as maçanetas eram diferentes. Era igual do meu guarda-roupa. E aí eu troquei. Eu comprei essas maçanetas separadas na Dantigaria. Que é uma loja lá onde eu faço faculdade. Na cidade que eu estudo. Que é Mogi das Cruzes. E aí você compra separadas, olha. As maçanetas. E são... Tem maçanetas mais coloniais. É bem bonitinha. Aí a primeira gaveta eu deixo o remédio. Então aqui tem o Pantogar. Tem o Anticoncepcional. Eu deixo o Bepantol também. Pra passar na bacana antes de dormir. Neosaldina. Que eu não durmo sem. Não vivo. Enfim, tem vários remedinhos aqui. E aqui, né, de baixo eu deixo alguns óculos. Então o meu óculos de grau tá aqui. E aí tem algumas... Algumas cases de óculos também. E óculos também eu vivo trocando. Vivo doando. Então aqui ficam os que eu mais uso. Aqui eu deixo um espelho de corpo inteiro. Tem mais um do lado do guarda-roupa que eu vou mostrar pra vocês. E aqui... Eu meio que eu faço uma escrivaninha. Então tem uma cadeira que tem rodinha e gira. E eu adoro. Tipo, ela é muito confortável pra trabalhar. Então... Tipo, a maioria dos posts e vídeos pra editar eu edito nela. E aqui tem uma almofadinha do YouTube. Que eu ganhei no Happy Hour que teve no Google. E tem mais uma dessa pink de pelinho. Aí aqui eu deixo. Eu tenho o meu caderno da faculdade. Tem uma agendinha. Aqui tem um vasinho. Que na realidade é tipo uma garrafa. E aí eu coloquei flor dentro. E eu acho que fica bem bacana. Essas flores são artificiais. Então, tipo, não precisa ter água dentro. Aqui tem algumas canetas. Tem apontador, lápis, enfim. Algumas coisinhas que eu uso assim, tipo, pra estudar também. Aqui fica o computador. Aqui... Folha de ouvido tá aqui em cima, o celular. Aqui em cima também eu deixo um mural onde... Eu deixo coisas pra estudar, coisas... Eu tenho realmente muita coisa pra fazer. Mas como tava muito bagunçado, minha letra é muito feia, eu tirei. E guardei no caderno. Depois eu coloco ali de novo. Aqui... Esse aqui é da minha revista preferida. Esse aqui é como se fosse um abandador, assim, sabe? Pra quando tá com calor. E eu ganhei ele no... No São Paulo Fashion Week. No último que teve. Na... No stand da Glamour. Que é uma revista que eu super gosto. Aqui tem um filtro dos sonhos. E tem um flu flu, assim. Que é tipo... É chaveiro. Eu não sei o que ele tá fazendo necessariamente pendurado aqui. Mas ok. E aí tem vários imãzinhos pra colocar foto se quiser. Eu não sou muito fã de foto, assim... Minha no quarto e tal. Então... Eu prefiro não usar. Aqui tem um... Uma bandeja de vidro. Minha mãe que fez a bandeja pra mim. Ela colocou um acessório aqui também. Que eu achei que ficou muito bacana de gesso. E aqui tem vários cremes, gente. Eu sou viciada em creme. Aqui tem creme pro cabelo, pra unha, pro rosto. Pra olho, pro corpo, pra tudo. Aqui também tem uma faixinha. Que é da Maduávila Lógia. Que é pra descansar. Quem quiser, entra lá. Acessa pra ter a sua. Custa o quê? Cerca de 10 reais, mãe? Uma faixinha dessa. É super baratinha. E vem assinada por mim. Da coleção Bela Adormecida por Maduávila. E aí aqui eu deixo os creminhos. Que eu mais uso. Mas tem muito creme no banheiro também. Naquela cesta, como eu falei. Eu sou viciada em creme, gente. E aqui eu tirei as portas do meu guarda-roupa. Pra tentar fazer alguma coisa diferente. Já tava enjoada com aquelas portas. E aí eu fiz essa pegada aqui. Então aqui em cima eu faço como se fosse uma biblioteca de livros. Onde eu deixo mais de bolsa, né? Eu faço uma biblioteca, mas de bolsas. Onde eu deixo as bolsas uma do ladinho da outra. São as bolsas que eu mais uso. Mochila que eu mais uso. Aí aqui tem... Gente, depois eu vou mostrar essa nova bolsa pra vocês. Da Schultz, da nova coleção. Ela vem com guarda-roupinha. Olha, pra você trocar a roupinha dela e tal. Depois eu mostro pra vocês. E aí aqui... Depois eu mostro meu guarda-roupa direitinho pra vocês. Mas eu deixo as roupas que eu mais uso. Muita roupa fica na lavanderia. E no guarda-roupa da minha mãe também. Aqui tem um cesto com saias e shorts. Aí em cima tem algumas caixas. Com cachecol, toquinha, essas coisas de inverno. Tem alguns bonés. E aqui tem algumas calças dobradas. Algumas blusas também. Uma dica legal aqui do guarda-roupa. As sapatilhas... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mãe, vem mais pra cá pra vocês conseguirem ver. Eu deixo sapatilhas assim, uma em cima da outra. E alpagatas, enfim. E os sapatos, pra ficar mais fácil de ver e caber mais também. Eu deixo um pé um pouco mais na frente e um pé um pouco mais atrás. Assim, olha. Ele meio enfleiradinho. E aqui eu deixo os sapatos que eu mais uso também. Tem bastante bota ali no fundo também. Aqui também tem mais uma parte, mas é uma parte diferente, porque a gente colou um espelho aqui dentro, né? E aí fez como se fosse uma penteadeirinha, mas eu acabo colocando, pendurando roupa aqui também. Aí tem um cofrinho de porquinho. Tem uma clutch daquelas transparentes. Isso aqui era uma bolsa, né? Mas eu fiz de porta-joias pra colocar anéis. Aqui tem como se fosse um livro, assim. Mas é um porta-joias também, que eu deixo várias coisas aqui. Aqui no caso eu deixo brincos. E esse aqui eu ganhei na minha madrinha. E tem várias fotos minhas, assim, que ela colocou. Ficou bem fofinho. E tem algumas pulseiras aqui, relógio. Na realidade, não tá muito organizado. Então, não tem muita coisa nessas caixas. Aqui nessa primeira gaveta, é uma gaveta meio que da bagunça. Então, tem umas coisas da faculdade, uns certificados, pasta, furador de coração. Tipo, uma coisa meio inútil da vez. Enfim, cabo, carteira. Meus convites de colação! Gente, tá me formando daqui uma semana. Graças a Deus. E soja, enfim. Nessa daqui é uma bagunça, gente. Eu deixo o biquíni, deixo o meia, pijaminha. Na realidade, ela é a gaveta de calcinha também. Mas eu tô arrumando um cestinho separado pra deixar só as calcinhas. Então, tá no quarto da minha mãe. Aqui, na verdade, quem me deu essa ideia foi minha mãe. Eu achei muito bacana. Porque eu não conseguia guardar todas as minhas camisetas. E quando eu puxava uma, caíam todas. E eu guardava elas assim, olha. Que nem eu guardo as calças, sabe? Desse jeito. Só que aí, a minha mãe me deu essa dica de deixar ela como se fosse um rolinho, né? Dobrar ela assim e colocar ela de compridinho. Aqui cabe, sei lá, gente, umas 50 camisetas. Apesar de não parecer, mas cabe por aí. E eu consigo ver elas exatamente. E fica mais fácil de tirar e não fica amassado. Então, é muito bacana. E aqui tem bastante coisa de academia, gente. Eu tenho muita roupa de academia. É que eu não tenho tempo, mas eu adoro ir pra academia. Eu adoro ir pro Muay Thai. Então, tem bastante coisa. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando as minhas roupas de academia e tals. Mas assim, luva do Muay Thai. Essas coisas ficam na lavanderia também. Porque meu quarto é pequeno, gente. Não cabe tanta coisa. E aqui eu coloquei um papel de parede novo. Que eu comprei na 25 de março mesmo. E aí tem várias mensagenzinhas legais aqui. Tipo, me siga em inglês. Me liga, bebê. Amo rosa. Esse tipo de coisa. Beijos, beijos. E aqui eu prendi um espelho. É só você mandar fazer um espelho com botões assim, sabe? Ele fica bem fixo mesmo. E eu prendi ele, tipo, de ponta a ponta no guarda-roupa. Pra ser mais uma referência de corpo inteiro. E aqui no chão eu troquei o piso também. Na realidade o piso tá por baixo. Mas isso daqui é como se fosse um adesivo que eu comprei no Leroy também. O que a gente comprou? Que eu comprei no Leroy. E ele vem... É muito fácil de aplicar porque ele é um adesivo mesmo. Então, é chão, de verdade. É piso. Só que embaixo tem uma cola adesiva bem forte. Vinilo. Como que é o nome? Vinilo. Vinilo. O nome disso? Então tá. Eu não sei o que é vinilo. Se é parte de baixo ou parte de cima. Mas minha mãe tá falando que é vinilo. E aqui tem um tapetinho. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Um comentário. E, lógico, se inscrever aí no canal. Até o próximo vídeo, gente. Big beijo pra vocês. Tchau.